Fala minha galera, para quem ainda não me conhece, sou Mirella Martins, jornalista, utilizo a ferramenta da ressonância harmônica e se você ainda tem dúvidas se essa ferramenta criada pelo professor Helio Couto realmente funciona, você precisa saber a história que aconteceu comigo hoje, assista até o final do vídeo, vem comigo. Então, estou gravando até com a mão, nem o tripé eu estou usando hoje, porque a história é bem rapidinha, mas eu não podia deixar de contar para vocês. Na minha segunda onda, eu pedi habilidade para o idioma árabe e nessa terceira onda, isso eu posso adiantar para vocês que eu falei que eu não ia poder falar os meus pedidos da terceira onda enquanto ela não passasse os três meses, mas isso eu posso adiantar. Eu pedi para, como a gente chama, calibrar a onda para que eu pudesse ter ainda mais habilidade com o idioma. E hoje eu estava dançando, geralmente dia de domingo eu tiro para fazer os meus ensaios de dança do ventre, que é a minha paixão, é o meu hobby. E durante uma das músicas que eu estava fazendo a coreografia, improvisando, eu senti a letra da música, se de repente meu estado de humor mudou, e eu passei a sentir a letra dessa música, inclusive indo às lágrimas, sentindo assim, eu pensei, tipo uma sofrência passou. Nessa mesma tarde eu conversei com um amigo meu que fala árabe fluente e perguntei a ele, né, mandei a música que eu estava escutando e falei, olha, o que é que essa letra diz? Porque eu não sabia, mas tinha sentido a letra. E aí ele me falou, fala isso, isso e isso. E era exatamente o sentimento que eu tive quando escutei a música. Ou seja, baixou aqui no HD, né, a ressonância, realmente o programa está aqui, arquivado, basta acessar. Porque é isso, gente, não é mágica a ressonância harmônica. Ela vai te dar habilidade, mas você precisa acessar. No meu caso, o idioma árabe, eu vou acessar como? Estudando e me dedicando a aprender esse idioma. Não vai ser, de repente, eu vou dormir, acordar, baixei a ressonância e vou falar árabe. Não é assim. Mas a informação ficou mais do que provado que está aqui, né? Não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários. Fala se você também passou por isso, você que utiliza a ressonância harmônica, se você já passou por isso que eu passei. Deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada desse diário da ressonância harmônica que eu estou fazendo aqui no canal. Que a proposta é essa, falar da RH sem papas na língua. Um beijo e até a próxima.